Coisa de pobres, rodar antena Eu assisto Cristina que é Eu não tá prestando Ela não tá prestando não Olíii?! Sim!!! Eu deixo de grito Deixo não, você tá gritando comigo também Eu posso, é só sua mão Eu também posso Venha cá Não Si Não Si Não!!! Eu vou contar até três Um, dois... Vai ajeitar a televisão! Não, que eu nunca fiz curso! Que negócio de curso? Sumba na casa e vai rodar ela! Lixe, é que senão eu perco o programa, via! Não! Vai logo! Vai! Vai! Tá bom! Vai! Tá bom! Comprar na caderneta! Vai pegar isso aqui, não? Ah, Kekê! Hoje eu vou fazer bife do Oião! E o que é bife do Oião? Ovo! Ovo? Sim! Mas não tem ovo não, vou logo adiantando! Olha ali se tem na gelatinha! Tem não! Eu fui fazer com o pão, não tinha! Então vai ali na bodega, comprar! Me deu dinheiro! Eu não tenho dinheiro não! Põe me deu cartão! Não tenho cartão também não, é fiado menino! Me deu a caderneta! Ah, Kekê! Se eu disser uma com você, não diga lá não! Mas eu dei fim a caderneta! Aí, e agora? Ele nota lá! Aí eu chegar lá, ei! Seu Zé Mendesceu o ovo e anota aí! E raro, e raro! Depois eu pago! Aí é só confia ela anotar? Confia aí sim! Por que não? Tô ficando sabendo se eu tô enchendo meu bucho hoje! Tá bom! Tá bom! Vai um pouquinho! Vai pra esquerda! Vai pra esquerda! Calma! Só vai um pouquinho de nada! Ela passou direto! Vá, vá! 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 Comprar na porta! E ó, o desinfetante! Tá na metade do preço! E só pago o próximo mês! E ó, o desinfetante! E ó, o desinfetante! E ó, o desinfetante! Cadê sua mãe? Pergunta se ela quer comprar o desinfetante! Vou aqui pra essa outra casa, pra essa... Oi! Bom dia! Quer comprar de você todo? Não quero não! Você tá na metade do preço! E quanto é? 20 reais! Todos os dois? Só pago no mês que vem! Ah, pra pagar no mês que vem comigo mesmo? É bom mesmo? Não falou de ninguém ainda! Quanto é? É 20 reais! Venha pegar só no dia 20 viu? Tchau! Qual é o seu endereço? É... Rua... Ah, mas eu tenho que botar o endereço! Anota! Com o poder da meta, professor Xavier! Ah... Como é o seu nome? Não! Não tem pra que saber onde eu moro não! Não! Obrigado viu! Rapaz, eu vendi essa mulher, mas eu tô arrependido! Isso tem cara de verável! Não! Passar o ditadinho aqui não! Desce! Não! Me desce agora não! Pô! Passou direto! Vai gire, gire! Do outro lado, burro! Como? Ia pegando! Chegou, chegou! Chegou! Tá bom, tá bom! Chega, chega! Chega! Acabou o programa! Meu Deus do céu! Coisa de pobre! Tchau! Tchau!